Pra quem não viu, hoje no YouTube tem especial Letal Company, hein? Olha, eu ganhei mais um, eu ganhei um viadinho, um viadinho coração. Eles... Mano, vocês viram o que eu vi? Oxi! Vai tomar no seu cu, Luiz, antes que eu me esqueça. Porque eu nem tenho lembranças muito fortes dele, sabe? Tchau, minha filha! Tchau, minha filha! Tchau, minha filha! Tchau, minha filha! Vai com Deus! Vai com Deus! Ah! Ai, quando eu tava relaxando. Coi, coi, coi! Eu tava muito feliz com a... Caralho, que susto! A gata tava de lurk. Só que eu achei um susto meio previsível aquele ali. Não me pegou muito, não. Alguns centímetros depois... E agora? Deu? Ou agora é só eu... Quem? O que você quer aqui? Ah, o guardinha? Você pode deixar as luzes ligadas? Depois eu apago. Não, eu quero apagar. Palma no seu cu. Obrigada dos bitos, supera. Obrigada pelo seu apoio. Nossa senhora, cara. Puta que pariu. Que susto idiota. Vai tomar no cu. Ai, mano. Vai tomar no cu. Oi, moço. Tudo bom. Ué, esse escritório tá ficando muito esquisito. Minha teoria foi... Ai, que susto. Ela tem... Ela tem bombinhas? Ela tem bombinhas? 10 de 10, tá? Eu amei. 72. Será que tem mais algum código em algum lugar? Ai? Essas chaves são tudo script pra vim susto. Oxi, não tá aparecendo... Eu falei, eu falei, eu falei. Bom, eu vou tentar pegar outro final. Se eu não conseguir, paciência, tá? Só não vou abrir aquela porta. Nossa senhora, gente do céu. Caralho, mano. Nossa. Eu acho que eu quase engoli minha língua. Tem bicho aqui, né? Não sei. Você não fala comigo? Tem torreta embaixo. Tem torreta. Tem torreta. Tá lá embaixo tem torreta. Cuidado. É a mesma coisa de falar nada, né? Sei que a Isa foi. Menos 20. Ai, se alguém morre, a gente perde grana. Mentira. 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 Mas, mas, mas... Inglês, motherfucker. Caraca, tamo rica. Caraca. Meu Deus. Mano, eu morri, cara. Eu só vi, eu tava no negócio do bichinho e falei, esse bichinho vai pegar ela, certeza. Mano, me pegou tão desprevenida que eu peidei. Cada um ouviu diferente. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, amor. Que música é essa, cara? Vai embora, pelo amor de Deus. Mano, tá todo mundo morto. Vai embora. Mano. O cachorro vai entrar, vai embora dela. Vai embora. Ela não vai embora, ela vai ficar aí. A perninha. Meu Deus. Ela vai morrer, cara. Então todo mundo morreu, né? Minha contribuição foi chave. Meu Deus. Você vai morrer. Vai embora. Fecha, fecha, fecha. Ai, não, não. Mano, guarda as coisas. Mano, você não foi embora, Zoe. Pelo amor de Deus. Podia ter ido. A porta não fechava. Ela abre sozinha. Mano, eu não pedi. Ela tem um cuidado pra fechar. Minha contribuição. Minha contribuição. Todo mundo morreu. Ai. Meu Deus, que susto. Não tem nada, tá fechado. Nossa, meu Deus. Hoje ele é inteiro. Ai, ai. Eu vou ter que fazer uma loucura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Beleza, Zoe. A Zoe acabou de fazer a gente perder loot e 20%. Nossa, ela tava cheia de coisa, né? Parabéns, viu? Parabéns. É aqui, ó. Aqui. Tem alguém na nave ainda? Não sei. Deixa eu gritar. Nossa, nossa. Ai, pera aí. Eu vou voltar. Desliga a torreta. A nave. Não, não sobe. Desliga a torreta. Ah, Bia. Ah, o Bia tá indo. Ai, Zoe. Ai, vocês estão gostando de... Ai, caralho, que susto. Ai, mano. Vai tomar no cu. Eu vim te buscar. Tá? Não. Ai, então tem bicho. Vou mostrar. Ai, mano. Vai tomar no cu. Que cagaça, irmão. Pelo amor de Deus. Amém. ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.